Música Diga que está tão louco, a noite está tão fria Pega o telefone, você já saiu Então eu tomo o trago, jogo na garganta Você é um fantasma e a noite começou Então eu vou pra rua e em seguida me arrependo outra vez Sobra o telefone e eu fico cego Ela não me deixa e eu fico cego Ela não me deixa, ela não me deixa Um vagabundo me pergunta as horas Ela não me deixa, ela não me deixa Eu me arrependo outra vez Diga que está tão louco, a noite está tão fria Eu pego o telefone, você já saiu Então eu tomo o trago, jogo na garganta Você é um fantasma e a noite começou Então eu vou pra rua e em seguida Então eu vou pra rua e em seguida me arrependo outra vez Ela não me deixa, ela não me deixa Eu me arrependo outra vez Ela não me deixa, ela não me deixa Eu me arrependo outra vez Eu me arrependo outra vez Eu me arrependo outra vez Obrigado.